Bem gente, estou aqui no Prison Life, né, como vocês podem ver, e galera, é, eu tô aqui, tipo, a explicar, né, que eu fiz um vídeo, é, pedindo pro Pedro Mine Blocks me divulgar, mas o tema do vídeo não é esse. Galera, então, neste momento eu já estou aqui, é, vendo o canal dele pela televisão, pra ver se ele vai lançar o vídeo agora, galera. Já tô vendo o canal dele pela televisão aqui, pra ver se ele vai lançar o vídeo agora, galera. Vou pegar esse aqui pra ver se eu posso colocar o Google, pra ver se eu posso colocar o Google, galera. Agora é só a gente fugir. Pronto, aí a gente sobe aqui. Calma, galera, que agora eu tô confuso. Vai por aqui. Aí vamos. Pronto, agora. Agora a gente vai aqui. Vamos lá no nosso jantar. Primeiro vamos ver se não tem policial aqui, galera. Pronto. Agora é só a gente fugir, galera. Pronto. Pronto, galera. Pronto. Estou esperando o Pedro Mine Blocks lançar o vídeo aqui, né. É... Deixa eu ver. Dá reset, né, galera. Pra base dos criminals. Pronto, galera. Pera. Pra base dos criminals. Agora é só... Eu pegar... Da 47. E eu arrei. Né, só... Só 12 aqui. Agora a gente vai pegar um carro, galera. Pega o carro. Vamos lá então galera Galera esse cara joga no computador Galera simplesmente tá tendo muito SWAT no Prison Life né Tá tendo muito SWAT no Prison Life galera Então eu vou jogar outro aqui né Esse parkour que é bom galera Vamos lá tá jogando esse parkour Passando aqui né Pronto galera Agora esse aqui é bem difícil Tentar passar ele Mas eu tipo consigo passar ele as vezes né galera Bem difícil Se você quiser jogar esse jogo galera O nome dele vai tá aí na descrição do vídeo Aí a gente vai Não pode encostar Calma Aí galera Pronto Aqui Vamos lá Sublist aqui Pronto galera Vamos lá Vamos nesse aqui Pronto galera Agora se eu não me engano é nesse aqui né Pronto galera Agora se eu não me engano é nesse aqui né Eita, galera, errei Nossa, galera Errei Aí, mexe, galera É que eu me enganei O cara ali passando Aqui, galera Agora, bora Nesse aqui, ó É um pouco fácil Não, é fácil Esse daqui é um pouco difícil, galera Aqui, ó A gente tem que passar Aqui, ó Bem devagarzinho Bem devagar Esse daqui a gente tem que pular Pronto Agora, vamos nesse aqui agora Pronto, galera Vamos dar checkpoint Pronto Agora, bora Vou dar checkpoint aqui, galera Pronto Vamos aqui Vamos aqui Eita, galera Errei Mas, tá bom Vamos tentar de novo Ah, galera Não tem como Errei de novo Não, calma Não, galera Não É muito difícil Esse daqui Que é bem fininho Pronto Vamos, galera Vamos, galera Vamos, vamos Errei Pronto Agora Agora Tem que subir Essa escada Aqui, galera Vamos Subir Essa escada Galera Deixem o like E se inscreve Tá Porque Botar A música De fundo Nesse vídeo Aí Que vocês Estão escutando Agora É muito difícil Editar As coisas E tal Né Galera É muito difícil Editar Bom, galera O vídeo vai ficando Por aqui Né Eu espero Que vocês Tenham gostado Então É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau